A pauta da última sessão realizada na segunda-feira, dia 20, notou a Câmara de Assis-Chateaubriand. Apesar das vaias e protestos, os vereadores mantiveram os atuais valores dos subsídios para a próxima legislatura. Dos 13 vereadores, somente três acataram a sugestão apresentada pelo Observatório Social. Agnaldo Romanini, Madalena Espada Resch e Renato Sala. Eles saíram aplaudidos pelos presentes. Já os demais se calaram diante das vaias, palavras de ordem e protesto contra a manutenção dos valores. Pergona! 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 Na próxima legislatura, sendo R$ 4.490,00 para os vereadores, R$ 5.612,00 para o presidente da Câmara, R$ 6.049,00 para os secretários municipais e R$ 16.463,00 para o prefeito. A única alteração aprovada foi o salário do futuro vice-prefeito, que receberá a mesma quantia dos vereadores. Na avaliação da presidente do Observatório Social, a professora Marli, não reajustar o salário dos vereadores e a população marcar presença na sessão, o saldo foi muito positivo. Manter o provento dos vereadores nesse momento já é uma conquista muito grande para a sociedade chateobrandense. Mais do que manter os proventos dos vereadores, o envolvimento da sociedade nesta discussão supera a fala feita aqui neste plenário, na semana passada, de que a sociedade chateobrandense não se envolvia e não participava da vida política do município. A premissa do Observatório é envolver a sociedade, é torná-la partícipe de fato daquilo que acontece. A nossa proposta era de redução. Entretanto, o Observatório Social busca que os vereadores de fato cumpram com a sua função, que é de legislar. E considerando que nós temos aí um município com 34 mil habitantes, nós propomos a redução dos proventos dos vereadores, acreditando que nenhum vereador precisa de edificação exclusiva para legislar no município com este contingente populacional. A questão de baixar o salário do vereador ou não é simbólico. O que precisa, na realidade, é criar isso aqui, é consciência na população de que ela precisa participar da política. A partir do momento que a população entende o que é participar da política, os que estão ali sentados, que não aprovaram essa redução, dificilmente vão voltar a se reeleger. A campanha eleitoral começa hoje em Assis Chateaubriand, começa hoje. E eu duvido que pelo menos metade desses vereadores que hoje votaram contra a redução vão voltar a se eleger no próximo mandato. O questionamento sobre a redução dos salários dos vereadores teve início pelo Comitê 9840 em 2012. O movimento, que hoje é o movimento Pensar, que combinou em uma das ações a questão da redução salarial dos vereadores, começou em 2012, onde nós fizemos duas ações, a escola para vereadores, exatamente no dia 10 de setembro de 2012, e depois, logo na sequência, uma apresentação dos planos de trabalho dos candidatos a prefeito. E, no dia 10 de setembro, tanto os candidatos a prefeito como os vereadores assinaram a carta de compromisso, que ao longo desses quatro anos foram analisados e foram acompanhados por várias entidades do nosso município. Esse movimento tem 49 entidades instituídas. E o Observatório Social ficou responsável de ver essa ação.